Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia todo interior do nosso querido Amazonas, né? É isso aí, pessoal, hoje estou só, Luiz não está aqui, não pôde vir, Luiz amanheceu com mal-estar, ok? Mas já foi medicado, logo, logo vai estar aqui, acredito que até mais tarde ele já vai estar aqui, tá bom? Então é eu, você, você e eu estamos aqui fazendo o nosso programa. Já de imediato já quero pedir vocês para participarem, liguem, tá? Colaborem com o nosso programa, faça formar o nosso programa hoje, tá bom? Não só hoje, mas daqui pra frente, tá bom? Mandando um alô agora pro Rodolfo, que já está no Facebook, é isso mesmo, Facebook. Narita, que não veio hoje, Narita, espero que você esteja melhor amanhã, quero contar com você aqui, tá bom? Bacana? É isso aí. Bruno, que está sempre passando aqui, desfilando, ele acha que é uma beleza, tá? Que não passe mais. Bom, gente, vamos começar o programa agora lá no centro da nossa cidade, no centro de Manaus, tá? Na manhã de hoje, um homem de 32 anos foi assassinado durante um assalto no centro da nossa capital. E quem conta essa história pra gente vai ser a Mecha Piama. Coloca na mira pra nós. Pois é, foi isso mesmo, esse latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aconteceu por volta de 5 e meia da manhã, aqui na rua 24 de maio, bem esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. Os dois eram amigos e caminhavam aqui na rua e iam para o trabalho em uma balsa aqui no centro. Eles eram marítimos, eles foram surpreendidos por um homem desconhecido, que pediu a quantia do Diego Batista de 5 reais. O Diego puxou o dinheiro e quando esse criminoso percebeu que ele estava com uma grande quantia em dinheiro, ele passou a seguir esses dois amigos. Em seguida, alguns metros depois, o mesmo criminoso pegou o Diego Batista como refém. O Silas continuou caminhando e quando ele percebeu que ele olhou pra trás, ele viu que o Diego, o amigo dele, já estava com esse criminoso que tinha pedido 5 reais. Ele perguntou o que estava acontecendo e tentou reagir. Foi quando o suspeito deu três facadas no Silas de Jesus da Silva, de 32 anos. Uma das facadas atingiu o peito, que foi a facada fatal. Ele morreu aqui no local. Segundo informações da polícia, ele estava com uma quantia de 1.200 reais dentro do bolso. A quantia de 700 reais do Diego Batista, junto com a documentação marítima dele, foi levada por esse suspeito. Policiais da 24ª SICOM estiveram aqui no local, realizando todos os procedimentos. Inclusive, chegaram até fazer buscas por esse criminoso. Mas, até agora, ninguém foi preso. Os dois eram do estado do Pará e não tem nenhum familiar aqui na cidade de Manaus. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por uma necrópsia. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. O cara tinha pedido o dinheiro, ele deu o dinheiro, deu os 5 reais. Não era obrigado, mas deu. Aí o vagabundo cresceu o olho em cima dos demais, ou seja, da quantia maior que ele observou. Seguiu só para fazer o mal. Só para fazer o mal, meus amigos. O cara não já tinha entregado o dinheiro que você pediu, parceiro. Esperamos que a polícia, esperamos que a polícia, esperamos que a polícia encontre esses marginais. Espera que encontre, e não trate ele com carinho. Trate como eles merecem. Os dois estavam indo para o trabalho. É o que eu sempre digo aqui, o cara está vindo trabalhar. Mas o fato de ele ter uma quantia maior no seu bolso, foi a sentença de morte para ele. A sentença de morte. É lamentável. Quando eu falo aqui, que eu gosto de ver bandido no chão, deitado. Ah, bandido, só quer ver o mal. Não quero ver o mal, não, pô. Quero ver o mal, não. Agora, se eles procuram, eles têm que encontrar. Aquele velho ditado, quem procura, encontra. Agora, está aí. Essa vítima, nem daqui é. A família vai ter que se deslocar, de lá do Pará até Manaus. Sabe lá, com que recurso essa família vai resolver, vai conseguir transportar esse povo para a sua cidade de Natal. A pessoa ia trabalhar, ia para a sua barca, embarcação, para marítimo. Encontraram os documentos dele no bolso, era marítimo. Aí tu pergunta, vai ter punição para eles? Vai ter punição para eles? Não! Então, me dirijo à polícia, ao pessoal da investigação, ao pessoal lá da homicídio. Trate eles como eles merecem, doutor. Doutor Paulo Martins, faça esse pedido direto para o senhor. Trate esses vagabundos como eles merecem. Eles podem até estar foragidos hoje. Amanhã, logo, logo eles vão estar de volta. Porque é o que a população mais fala. Aí eles cometem esse crime, eles dão tempo e voltam. Cometem, praticam mais crimes. Então, peço encarecidamente. Também, já vou pedir, quem vê esses marginais, todo mundo conhece eles lá no centro. Todo mundo conhece. Nos informe. Informe a polícia. No 181. No 190. Ou nos nossos telefones aqui. Tem minha página do Facebook. Minha página do Facebook é para isso também, é para denúncia. Mas procure denunciar no privado, para você não se identificar. Tá bom? 10 e 22. 10 e 22. Não consigo verificar, Tô, levanta um pouquinho. A polícia civil desarticulou uma organização criminosa que falsificava documentos para alugar carros e, logo em seguida, vender esses mesmos veículos em outro estado. 16 pessoas foram presas. Quem conta essa história pra gente? Não, já tá aqui na mira? Põe na tela pra gente. Põe na tela. Tem imagem? Tem. O mesmo rosto em vários documentos diferentes. Falsificar identidades para cometer crimes era a especialidade dessa organização criminosa. A Operação Estilhão, que durou cinco dias e aconteceu em várias zonas da cidade, prendeu 16 pessoas. William Rocha Bezerra, de 30 anos, mais conhecido como Sobrancelha, era o líder do bando. Uma organização criminosa que locava veículos em locadoras aqui do estado do Amazonas e revendia esses veículos a preços abaixo do mercado para outros estados da federação e repassava também parte desses veículos para organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O grupo criminoso era dividido em três núcleos. O administrativo comandado por José Antônio dos Santos, que conseguia os documentos em setores de achados e perdidos de instituições públicas e privadas. Depois fazia conexão com o núcleo financeiro, onde Janderson Machado Dourado, analista de crédito de uma instituição financeira, era o responsável por fornecer os dados sigilosos. E por fim, o núcleo operacional, que era responsável por se dirigir às locadoras de veículos e alugar os carros, bem como fazer o empréstimo no banco. E o principal banco utilizado por essa organização criminosa é esse aqui no centro da cidade. O gerente do banco também está envolvido no esquema. Foi identificado como Rossana Santiago de Menezes. Ele favorecia para a quadrilha a cessão de dados de pessoas vinculadas ao Banco do Brasil, clientes do Banco do Brasil, para que esses dados sigilosos fossem utilizados na falsificação dos documentos, que posteriormente seriam utilizados para emissão de cartão de crédito, empréstimos bancários e retirada de veículos junto às locadoras. Segundo a polícia, no período de seis meses, o grupo se apropriou de cerca de 80 veículos pertencentes a locadoras. A maioria era usado para transportar entorpecentes para outros estados. Todos os presos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Carlos Costa, lá de Anuri, está nos assistindo. Parabéns, meu amigo, muito obrigado. A Andréia também já começou? Parabéns. Que toniza aí, você que não está na frente da TV, no Facebook, ok? É isso aí, é isso aí. A quadrilha formada, meu amigo, é em banco, é no Detran, é em todas as áreas. É diferente lá da minha empresa. Eu sou o limpador do ar, eu sou o corretor, eu sou tudo. Sou financeiro, eu sou tudo. Então, você que precisa. Veja só, lá em Paranquim, a polícia registra mais um caso de abuso, uma criança da zona rural do município. O Itadeu de Souza está com a delegada, nesse momento, a delegacia, a delegada Alessandra Trigueiro. Traz uns detalhes para a gente, Itadeu. Coloca na mira. Bom dia, você em casa. Bom dia, parintinenses, na capital do estado. Olha, nós estamos aqui na delegacia especializada em crimes contra mulher, criança e idoso. É a delegacia especializada de Parintins, que tem como titular a delegada Alessandra Trigueiro. Mais um caso suspeito de estupro de vulnerável. E, como sempre, na zona rural de Parintins. A delegada vai conversar conosco, a gente não pode dar detalhes, para preservar a vítima. Não é para preservar o suspeito, o vagabundo que comete um crime desse. É para preservar a vítima. E, por isso, a gente conversa aqui, a delegada diz como é que estão as investigações, como é que as coisas estão em mais esse caso que ela está apurando. Isso, foi mais uma denúncia que recebemos do interior aqui, de uma comunidade aqui de Parintins, onde um idoso de 80 anos supostamente vinha praticando atos libidinosos contra uma criança de 9 anos. Nós já pegamos o depoimento, tanto da vítima quanto do autor. Estamos aguardando mesmo só o depoimento da testemunha para fechar o procedimento e encaminhar à justiça. Mas a vítima já foi encaminhada à psicóloga, já passou por todo o procedimento referente a quando a gente faz uma investigação no caso de estupro. E o caso já está quase que encerrado para ser encaminhado à justiça. Se não me falha a memória, Valdir e Luiz, este é o segundo caso só neste mês de fevereiro. É mais ou menos assim, doutora? É o terceiro caso. Terceiro caso? Já o terceiro caso, e é uma curiosidade que os três últimos casos são com idosos, né? Então realmente é importante a denúncia justamente para não chegar nesse ponto, né? Do autor vir praticando, sendo impune ao longo de toda a vida. Porque com certeza, se ele pratica isso já, idoso já vinha praticando esse tipo de crime anteriormente, quando mais novo, né? Todos da zona rural? É, um daqui da cidade e dois da zona rural. São idosos que não têm vergonha na cara. São idosos que não respeitam as suas próprias netas. Portanto, não merecem esse título tão maravilhoso, tão bonito de ser avô. Avô é uma coisa sagrada. E essas três pessoas suspeitas estão derrespeitando essa relação, esse sentimento sagrado que existe dentro da família. Vamos continuar com as informações aqui de Parintins. E ontem, mais três, por determinação do delegado Everton Sandro Pereira, foram enviados para a unidade prisional de Parintins. Vamos conferir. Foram transferidos para a unidade prisional de Parintins, Marcelo Azevedo Pinheiro, 26 anos, suspeito de envolvimento em um duplo homicídio que ocorreu em março de 2018, num bar na Estrada Doval do Novo. Eliana Valente Barbosa, 41 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. E Alcemir Batista de Oliveira, 22 anos, suspeito de receptação de furto. Os três passaram por exame de corpo de delito e já estão no presídio aguardando a manifestação da justiça. Os Valdir, eram esses os destaques aqui da ilha Tupinabarana. Volto com vocês aí no estúdio. Estão vendo aí mais um caso, infelizmente, mais um caso de um avô. De um avô estuprando a própria neta. É lamentável, é triste, é um monstro. Gente, é o que o Tadeu falou. Não pode ser chamado de avô. Não pode. Não pode ser chamado de monstro. É o tipo do problema, é o tipo do assunto, é o tipo do crime que eu não gosto de comentar aqui. Isso é revoltante. Eu repito sempre, Alvandito, é chato de repetir. Mas eu repito, meu amigo. Só quem é pai, quem é mãe, que imagina a sua criança passar na mão de um monstro desse, é que sente a dor na pele. Infelizmente. Infelizmente. Agora eu quero pedir, também falar sobre esse caso da mulher. Mais uma mulher envolvida no crime. Gente, quando eu falo que é bandida, que é vagabundo, o diretor me recrimina. O diretor fala que eu não posso. Mas não é diferente do homem. É o mesmo crime. É o mesmo crime. É o mesmo crime. A mulher que puxa o gatilho, o homem que puxa o gatilho, o crime não é diferenciado. É igual. Agora é lamentável. É lamentável. A gente noticiar aqui é criança, é mulher, é idoso. O avô. São notícias assim que a gente não espera. Nós não esperamos noticiarmos esse tipo de notícias aqui. O avô ou o avô que tem aquele trabalho, aquela obrigação de ser o segundo pai, comete um absurdo desse. Todo mundo fala, o avô é pai duas vezes. O avô é para deseducar com excesso de mimo. Com excesso de mimo. Entendeu? Aí o cara vai e pratica um crime mesmo. É o pior crime possível. É o pior crime possível. É que um avô, qualquer pessoa pode cometer, é um abuso contra uma criança. É um abuso contra uma criança. Então, infelizmente, nós temos que noticiar. Agora espero, espero que esse maldito pague por esse crime. Espero que ele pague por esse crime. Ok? Espero que a justiça faça, fazer valer o sofrimento que essa criança sofreu. Gente, é dois anos, três anos. O que é que um ser humano, o que é que um monstro vê em uma criança dessa idade? Eu não me refiro a um adolescente de 17, de 15, mas uma criança de dois anos. Se coloque no lugar dela. Não, não se coloque não. Coloque não, porque é muito triste. É muito triste. Tá? É... Tem palavras aqui para comentar isso. Nós temos ouvinte, é isso? Nós temos participante? Vamos lá para o Cacau Pereira. Inês do Cacau Pereira, tá fazendo... Pois não, Inês? Tô te ouvindo. Oi. Alô. Por não, meu amigo. Tô lhe ouvindo. Pode falar. É... Amigo, você é do Cacau Pereira. É sobre o tráfico de drogas aqui, né? Tá sendo... Cacau Pereira tá sendo tomado... É uma rua, meu amigo. Qual a rua do Cacau? É... Cacau Pereira todo, praticamente, né? Tá infestado? Quem é a delegada aí do Cacau? É... Eu não sei como é o nome dela, mas é uma delegada... Mas tudo bem, continua, continua na sua que eu vou procurar saber e vou procurar passar essa denúncia. Me dê mais detalhes. E os policiais que tem aqui, eles são todos corruptos. Os policiais daí, da companhia? Isso. Principalmente um... Tu tem nome de algum policial? É... Tá um preso de Bolão. Bolão? Isso. E algum marginal também, de droga, gerente, essas coisas? Tu tem algum nome? Apelido? Por exemplo, se a gente... Às vezes nós denunciamos, aí eles já avisam, né? Que foi denunciado. Tu não precisa se identificar? Aí isso... Basicamente tá sem segurança mesmo. O Bolão, esse policial, ele é o quê? Ele é PE? Ele é soldado? Ele é sagente? Ele é o quê? Ele é policial da civil. A policial da civil? Isso. Bacana. Nós vamos tomar as medidas aqui cabíveis, tá? Nós vamos fazer levantamento. Tá. E nome de algum marginal, apelido, de boca, endereço, alguma rua, algum número de residência, tu tens pra gente? Caiu a ligação, diretor? Oi. Tu tens nome ou endereço de algum traficante, gerente de boca? Tu tens algum dado, assim, mais preciso pra gente ir atrás deles? Não, não. Mas eles moram só aqui na rua 6 e na rua 7. Rua 6 e rua 7. É. Tu tens algum número de casa, de residência? Número? Não, não, não sei. Apelido de algum deles, tu não tem? Um chama o predispal de Marquinhos. Marquinhos? Outro é... Cabeção, que chama. Beleza. Beleza, meu amigo. Beleza. Beleza. Doutor Antônio Chico, que é o delegado de lá. Vou estar procurando o delegado e vou manter, vou passar essas informações, vou passar essa denúncia e vamos fazer levantamento de tudo que for apurado e vamos colocar aqui na mira. Muito obrigado pela sua participação, ok? Muito obrigado. Obrigado pela audiência e continue nos acompanhando, ok? Agora vamos falar da Kelsey Oliveira Lopes, conhecida como a Carol. Não é a Carol da música? Carol, Carol. Não, né? Não, não é a Carol. De 21 anos, foi presa, suspeita de ter ajudado o namorado, rapaz. Patrocínio do senhor Reinaldo Ferreira. Reinaldo Ferreira da Silva, de 65 anos. Que vai contar melhor essa história pra gente, ameixa a piama. Coloca aqui na tela. Pois é, foi isso mesmo. Essa mulher identificada como Kevelin de Oliveira, de 21 anos, conhecida como Carol, foi presa em cumprimento de mandado de prisão. Ela é suspeita de ter participado do homicídio de um idoso de 66 anos, o senhor Rosenildo da Silva. No dia do crime, ela teria participado junto com o seu companheiro, o Caio Rangel, que já foi preso agora no dia 10 de fevereiro. No dia do crime, eles entraram na casa dessa vítima, amarraram com uma corda no pescoço e a cada vez que a vítima se mexia, a corda apertava. Apertou tanto a corda no pescoço do idoso que ele veio a óbito. Durante o assalto, eles levaram um celular, dois DVDs, uma caixa amplificada e uma quantia de 200 reais. Ela estava escondida aqui em Manaus, na casa de familiares, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Um terceiro suspeito que teria participado desse homicídio também segue foragido e está sendo procurado pela polícia. A Kevelin foi indiciada por homicídio e segue para um presídio aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Carol, desgraçada, a casa caiu para ti. Primeiramente, quero parabenizar aí a justiça. Ela foi presa através de um mandato de prisão, tá? Parabéns à justiça. Trabalhou nesse caso. Então, muito obrigado à justiça. Não só eu agradeço, o programa agradece, a família do São Reinaldo agradece, ok? E esse marginal, esse marginal está solto. Tu te apresenta, vagabundo. Tu te entrega, marginal. Ordinário! E vou pedir mais uma vez aí o delegado, que cumpriu o mandato, da Carolzinha. Faça um carinho nela que ela vai dizer onde está o terceiro. O que importa para a gente e para a família do São Reinaldo, você viu as imagens deles aí? A imagem dele, amarrado, as mãos para trás, ele foi praticamente esforcado. Ele foi morto ao pouco, ao pouco. Não vou dizer que ele foi torturado, não. Ele foi pior do que isso. Quando você tortura, você já espera. Você vem com um alicate, você vem com outros meios de fazer essa tortura. Mas quando eles agem dessa forma, amarrado, é para maltratar mesmo. É para maltratar. Então, Carol, que tua podreza, tua desgraçada, né, Carolzinha? Que tu permaneça aí com o resto da tua vida. Que tua vida seja muito curta. Muito curta. Ok? Que na sua, que na delegacia, que no presídio de pronto vai baixar, te trate como tu merece também. Não tem, diretor, não tem como tratar de outra forma. Não tem. Ok? Não tem. Vocês viram aqui? O Luiz, qual o Luiz? O Luiz Rodrigues? Bacana, né, Luiz? Tu aí no Facebook me vendo? Eu tô achando, eu tô achando, Luiz, eu tô achando, Luiz. Que esse negócio de barriga ruim, é desculpa. O cara, quando casa, meu parceiro, não quer levantar da cama. Não quer sair da cama. Pelo amor de Deus. Patrícia, de onde? Patrícia do Furaco Equal. Aproveitar e mandar o pessoal, um abraço e um beijo, o pessoal da Vila, do Careiro da Vaga. O pessoal lá da Vila, não é nem do Careiro, é lá da Vila. Bacana? Pra Maués, então. E uma mulher foi presa no município de Maués, depois de tentar assassinar um homem afacado. Porra. A reportagem, quem traz essa matéria pra gente, amei também? Ameixar piama. Coloca na mira. Pois é, foi isso mesmo. Policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar do município de Maués receberam uma denúncia anônima através do Linha Direta, onde informava que uma mulher teria tentado assassinar um homem afacadas. Os policiais foram até o local para tentar verificar se a denúncia procedia. E ao chegar lá, eles encontraram uma mulher identificada como Eliette Ferreira, de idade não informada. Ela não ofereceu nenhum tipo de resistência e foi presa pelos policiais. A vítima, um homem, até agora não identificado, foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro do município de Maués, onde foi medicado e liberado e não corre risco de morte. Até agora, a polícia não tem a motivação dessa tentativa de homicídio, mas a mulher foi encaminhada para uma delegacia de polícia do município, onde foi indiciada e agora está à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Olha só a beleza. Gente boa! Não, tá bom, não encosta, não encosta, não encosta, chiquão. Tá? Meu amigo, depois de tantos problemas, de tanta notícia ruim, vamos falar de uma notícia boa, tá ok? Posso falar, diretor? Posso falar da notícia boa? Então coloque no TP, diretor. Coloque no TP. Meu amigo, agora no Minuto Oferta. É com o Emerson Santos. Ele está onde? Sabe onde? No supermercado barateiro. Cadê, Emerson? Cadê tu? Isso mesmo, Valdir. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Eu estou aqui no barateiro do São José 1, aqui na Zona Leste de Manaus, com oferta do dia. Café Manaus, tradicional, 250 gramas, R$ 3,99. Tem também aqui, ó, bolacha creme crack de R$ 1,89. Tem também a bolacha água e sal de R$ 1,99. Vem cá, Tiago, e telespectador, pra você vir fazer a sua... É isso aí, deu problema técnico lá com o Emerson. Mas vamos votar com a gente, vota com a gente. Depois tu vota, Emerson. Depois tu volta, tá? E vamos continuar falando. Posso falar? Continuar falando dessa, doutora, não, né? Não, não. Então tá, então tá. Então olha só. A gente não dá notícia ruim, pastor. Uma dupla foi presa, suspeita de cometer pelo menos 16 assaltos a ônibus. Nos bairros de Petrópolis e Chapinim, na zona sul da nossa capital, de Manaus. Segundo a polícia, eles agiam com violência, meu amigo. É o modo operante deles agirem. Sempre é com violência. Nós temos imagens deles presos? Cassiano Pinheiro da Silva, de 36 anos, e Queison Henrique Ferreira da Cruz, de 29, foram presos por policiais do 3º Distrito Integrado de Polícia. A dupla é suspeita de participar de 17 assaltos a ônibus do transporte coletivo. Eles costumavam agir nos bairros do Petrópolis e Japinim. Nesse vídeo das câmeras de segurança de um dos coletivos, é possível ver Cassiano rendendo o motorista e recolhendo os pertences dos passageiros. Segundo informações da polícia, foi depois de vários boletins de ocorrências registrados pelas vítimas aqui na delegacia que os policiais chegaram até a dupla. Eles agiam sempre da mesma forma e muitas das vezes com violência. Celular, dinheiro, a renda do cobrador, mas normalmente é isso. Eles costumam ser violentos, agressivos, enquanto um rende o motorista, o outro vai no ônibus recolhendo os pertences. Com a dupla, a polícia prendeu a faca que era utilizada pelos suspeitos. Durante a apresentação, os dois homens chegaram a debochar da imprensa. Ao todo, oito vítimas compareceram à delegacia e reconheceram os suspeitos. A polícia ressalta ainda sobre a importância do registro da ocorrência para identificar os criminosos. São acusados de cerca de 17 crimes de roubo em coletivos na nossa cidade. Nós já tivemos até o momento oito vítimas que já os reconheceram nessa prática desse crime. Numa área determinada de Manaus, numa rota determinada, em horários variados do dia. É isso aí, gente. Olha, muitas das vezes a gente deixa de fazer a denúncia, de registrar o boletim de ocorrência, né? Por conta de que a gente acha que não vai ter uma apuração por parte da polícia e o criminoso não vai ser encontrado, não vai ser preso. Então, mas é necessário que a gente faça, sim, as denúncias. É necessário que a gente se dirija até a delegacia. Apesar do constrangimento, apesar do crime em si, é preciso que você corra até a delegacia e registre o BO. Por quê? Porque nesse momento nós temos aqui a quantidade de registro. Oito pessoas se reconheceram. Oito pessoas. Então, eu acredito que mais gente agora, com as imagens, vai também reconhecer. Então, quanto mais gente for vítima desse animal, é mais um processo que ele vai responder. Então, vamos fazer essa nossa parte. Vamos esperar que a polícia faça parte dele. Que a justiça, de vez em quando, também faz a parte dela. A justiça, de vez em quando. Agora, mostra a cara desses vagabundos aqui. Mostra a cara. Não, quero ver o sorriso deles. Eu quero ver o sorriso deles. Olha aí. Ai, ai! O que dá pra entender aí, é que eles não foram tratados como merecem. Não tomaram, não deram a ele o devido carinho. Então, peço. Eu peço à polícia militar, à polícia civil do Amazonas. Trate o vagabundo como vagabundo, pô. É inadmitível a gente mostrar aqui na tela um vagabundo dentro, sorrindo. Na frente de muitas câmaras, diante de muitos policiais. Com certeza, tem muitos policiais aqui, nesse momento. Assistindo, vendo eles aí. Pô. Só que é aquele excesso de que o crime compensa. Por conta deles, dos marginais. Eu tô indo aqui, gravo aí a minha imagem. E logo, logo eu vou estar nas ruas, aprontando novamente. Então, faça um carinho. Já que ele vai pra rua, faça um carinho. Mas eu peço aqui, nesse momento, eu peço pra justiça. Não deixe eles passarem pela audiência de soldódia e volte pras ruas. Que funcione a audiência de custódia e que eles vão para o presídio. É isso que a gente clama, é isso que a sociedade clama. É isso que a população do bem clama a vocês, do judiciário. Então faça esse favor pra gente, ok? Faça essa gentileza. Faça cumprir a lei. Porque se é um pai de família que comete qualquer vacilo, meu amigo, o que tem de número, o que tem de artigo contra o pai de família, o cidadão de bem, é imenso. É imenso. Então peço, não o liberem. Não o liberem esses marginais. Porque esse sorriso aí que eles acabaram de fazer, acabaram de soltar pra gente, essa gentileza que eles fizeram, eles vão continuar aprontando. É porque eles não temem a justiça, não temem a polícia, não temem a população, ok? Então fazemos esse favor, façam esse favor pra gente. Não liberem, não liberem. Isso eu peço pra gente que beija, ok? Dois adolescentes de 19, 19? De 15 e 17 anos foram apreendidos por roubos e estupro vulnerável. Estupro vulnerável, você já sabe o que se fala. Gabriela, coloca na mira pra gente. É isso mesmo, dois casos envolvendo adolescentes. O de 15 anos é suspeito de envolvimento ao roubo de um veículo ocorrido no dia 9 de junho do ano passado, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. Já o estupro de vulnerável foi pelo adolescente de 17 anos. O crime foi no dia 27 de janeiro de 2016, quando ele tinha 14 anos de idade. O mandado de busca e apreensão contra os adolescentes ocorreu na manhã desta quarta-feira na Zona Leste de Manaus. Volto com você aos estúdios. Mais um estupro. Cadê? Cadê o amaciador? Cadê, Tony? Depois pega o amaciador pra mim. Quando eu falo, quando eu falo aqui alguma coisa... Não dá aqui, Tony, amaciador. Quando eu falo alguma coisa, não estou fazendo nada, só estou guardando. Quando eu falo alguma coisa, o diretor chama a minha atenção. Mas como é que se trata o marginal desse? Estupro. Tanto faz. Se ele é de menor, se ele é de maior. Como que se trata o marginal desse? Me digam, senhores. Vocês aí de casa. Ligam pra mim e me falam, Valdir. Tem que tratar dessa forma. Porque aqui eu não posso falar. Porque eu não posso falar. Mas eu quero que vocês digam pra mim como que se trata. É marginal, é vagabundo. Estuprador pra mim. Estuprador. Não vou falar o que a gente merece, não. Eu vou já tirar o ponto aqui do ouvido pra mim poder conversar com vocês. Porque o diretor é toda hora. Não pode, não pode. Aí fica difícil. Mas vocês de casa sabem muito bem o que eu quero falar. Sabe muito bem o que eu quero falar. Entendem? Então pronto. Porque esses marginais pagam pelos crimes deles. O Emerson vai estar de volta ou não, né? Vai voltar lá do barateiro, diretor? Não? Então continuamos? Beleza. Então vamos agora pra quê? Pra onde? Olha, os homens foram presos? Não, né? Tá. Então vamos lá abrir seu homicídio. Ou o Emerson entra? Então tá. Mais um criminoso que saiu de circulação da cidade. A polícia prendeu Alderney do Santos Feitosa. Vugo Japa. Mas não é o Japa meu amigo não. É outro Japa aí, vagabundo. Ele é suspeito de matar um homem de 30 anos de idade. No conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi Rosivaldo da Silva. E tinha 30 anos também. Tá? A idade dele. Foi morto a Pauladas, meu amigo. A Gobi Faca também. Uma discussão entre o bar da região. Ele teria tentado defender a cunhada. Que estava sofrendo já com esse vagabundo. E acabou sendo morto. A prisão foi uma ação conjunta entre os policiais da 26ª DIP e a Delegacia de Homicídio e Sequestro. Tá na tela ele? Tá aqui. O Alderney dos Santos. O cara foi defender a cunhada. Simplesmente ele achou que poderia matar. Já estava agredindo a mulher. Bolão é o traficante da área? Estou... Tá, tudo bem. Vamos conversar com o delegado, se for o caso. O Bolão é o delegado... O Bolão é o marginal. É o gerente lá da boca de fuma da área desse vagabundo aqui. Então Bolão... Tu é gerente, sabe de onde? Mais tarde, tu vai ser gerente da cela. O presídio onde tu vai matar. Ou gerente do teu caixão marginal. Que é onde tu merece estar. E eu tenho certeza que eu vou te mostrar aqui deitado. Logo, logo eu vou te mostrar aqui deitado. Ok? Eu quero esclarecer o seguinte. E tem um investigador também. Tem um apelido de Bolão. Não é nome. É apelido de Bolão. Tá? Vamos diferenciar isso aí. Estou falando do Bolão traficante. Não é do policial Bolão, não, pô. Tá na linha, investigador? Coloca ele aí pra me ouvir. Tô na linha, sim. Bom dia. Bom dia, Bolão. Pois não. Bom dia, meu irmão. É que... Eu não ia falar que tinha um espectador que tinha falado mal do investigador Bolão. Que jogaria com o traficante. Meu amigo, eu quero deixar claro que eu tenho 37 anos de polícia. E nunca me envolvi. Escândalo nenhum. A população de Iranduba me conhece. E essa pessoa, sim, entrou e se referiu ao pedido de Bolão. Da polícia, só tem eu aqui no município de Iranduba. Mas nunca fui envolvido com nada. E muito pelo contrário. Eu tenho um trabalho no município que toda a população gosta do meu trabalho. Entendeu? Então, eu tô ligando pra me respaldar. Porque a pessoa liga pra delegir uma imagem. De repente, faz uma conotação com... Não tem nada a ver. Entendeu? Obrigado, Barão, pelo esclarecimento. Fica só, Bolão. Aqui é tudo ao vivo. Aqui nós não cortamos nenhuma ligação. Se fizermos a denúncia, aqui pra mostrarmos a foto, nós temos primeiramente esclarecer os fatos. Aqui tanto faz. Polícia... Aqui tanto faz ser político. Pode ser jornalista. Se tiver culpa, nós vamos denunciar. Se não tiver culpa, você também tem o direito de se manifestar. E você, eu quero, tem o maior prazer de ir até você na sua delegacia, onde você trabalha, esclarecer e correr atrás do bolão vagabundo. Eu vou junto. Ok? Tá me entendendo? Eu vou junto. Primeiramente, obrigado. Só o fato de você ligar pra cá, esclarecer isso aí, já tira toda a sua culpa, tira toda a responsabilidade. Apesar do que ninguém te culpou de nada. Bacana, sim? Então, parabéns pela iniciativa de ser ligado, tá? E aqui você vai ter sempre os seus fatos. Se alguma pessoa se sentir vítima, pessoa de bem, vagabundo não, pessoa de bem se sentir de alguma forma que foi vítima do nosso programa, ou de alguma denúncia anônima, pode se manifestar. Pode entrar em contato com a gente, nós vamos esclarecer. Se quiser aparecer no programa, nós apresentamos também. Nós estamos aqui pra correr atrás de bandidos. Vagabundo! Não é de gente de bem, não. Muito menos polícia do bem. Polícia, pelo contrário, nós precisamos dela. Pra que haja justiça. Pra que encaminhe pra justiça, pra esses vagabundos que nós mostramos aqui na nossa tela. É dessa forma que a gente quer fazer o nosso programa. Tá vendo? Vitor Gouveia vai entrar no ar? Ele vai entrar vivo agora, o Vitor? Nós temos o Vitor? Então o Vitor vai trazer mais informações pra gente, de Careiro e de Humaitá. Foi na tela, o Vitor, por favor. As informações que eu trago agora pra vocês vêm do interior do estado do Amazonas. Vamos começar pelo município de Humaitá. Três homens foram presos e um menor foi apreendido. Eles são acusados no envolvimento em um crime. Esse crime, ele só foi e chegou às informações através de uma denúncia da própria vítima. Chegaram as informações pros policiais de que um roubo tinha acontecido ali perto do Beco dos Relvas, numa balsa de garimpa. Ao chegar no local, os policiais, eles encontraram a vítima que em depoimento, falou que dele foram roubados dois mil reais, um celular e alguns pertences pessoais. Ele também falou que esses criminosos agiram com muita agressividade, que deram uma coronhada na cabeça dele e acabaram fugindo em um barco de motor rabeta. Foi então que os policiais começaram as diligências ali na região pra tentar capturar esses criminosos. E o primeiro a ser preso foi o Micael Alves Pereira, de 26 anos. E com ele foi encontrado uma arma de fogo e também 500 reais. Foi aí que o Micael começou a entregar o paradeiro dos seus amiguinhos. E logo em seguida, os outros dois adultos foram presos. E foram identificados como Gleuter Macario Braga, de 23 anos. E também Silas Neto Pinto Castro, de 26 anos. Foi aí então que eles também falaram que nesse mesmo crime, um menor de idade, de 16 anos, também estava envolvido. Eles deram o endereço da casa desse menor e os policiais se deslocaram até o local. Ao chegar lá, o menor não estava em casa. Pasmem vocês, o menor estava na escola. Os pais ficaram assustados e falaram, não, meu filho está na escola. Então os policiais se deslocaram até a escola, chamaram o diretor que tirou o menor de dentro da sala de aula. E esse menor acabou sendo apreendido. Então os quatro foram encaminhados lá para a delegacia do município. E agora vão passar pelos procedimentos cabíveis. E o outro caso que eu trago agora para vocês, vem lá do município de Cacau Pereira. Um cidadão de alta periculosidade, acabou sendo preso na tarde desta quarta-feira. Ele foi identificado como João Paulo Bacelar Reis, de 25 anos, que ele é mais conhecido pela alcunha de Foguinho. O Foguinho, ele é responsável por praticar vários roubos lá no município de Cacau Pereira e também na cidade de Manaus. E segundo a polícia, como eu falei no começo, ele é de alta periculosidade e agora vai para trás das grazes. Então, essas são as informações do interior do estado e eu volto com vocês aí no estúdio. O Foguinho foi preso, minha gente! Olha só que notícias boas! Olha, veja só, vou voltar atrás aí. Agora, falando um pouquinho desse trio que foi preso. Os dois de maiores e o de menor. Infelizmente, o pai foi surpreendido na sua residência, pela polícia, atrás do seu filho. Que notícia é essa que o pai recebe dessa foto? Não, meu filho está estudando. Tudo bem, naquele momento ele estava estudando. Mas é o que eu sempre digo aqui, o Luiz sempre repete também, é, gente, cuide dos seus filhos, oriente seus filhos. Eu sei que nós não temos como estar 24 horas com eles. Ele tem o horário de lazer deles, da pelada, da escola, mas tem o momento da folga. Então, converse bastante com seus filhos. Se enturmou com o marginal, vai virar marginal. Agora, eu fico imaginando como que o pai deve estar vendo eles aqui na tela, vendo o seu filho aqui na tela. Já deve ter ido lá na delegacia acompanhar o filho. Isso é triste para um pai de família. Isso é triste para uma mãe. Isso é triste para a família inteira. Mas eu quero mesmo é parabenizar e a polícia pela prisão do foguinho. Apagaram o foguinho, meu parceiro. Jogaram água no foguinho. Apagaram de certa forma, né? Ele ainda está em pé. Ele ainda está em pé. Por enquanto, foguinho, mas vão jogar água e aos poucos o fogo vai baixando. Ok? Aos poucos o fogo vai baixar. E logo, logo, eu vou te mostrar totalmente baixo. Deitadinho, foguinho. 10,58. Agora, três pessoas foram presas com uma arma. Entre elas, uma mulher, meu amigo. Mais um caso de mulher. Eles estavam fazendo assaltos na zona norte de Manaus. A polícia acabou com a festa. Recuperou celulares e outros pertences. A Gabriela Morena que traz essa notícia para a gente. Isso mesmo. A polícia chegou a suspeitos através de uma denúncia anônima que informou que eles estariam realizando assaltos em um veículo branco na área da zona norte de Manaus. Durante a patrulha, a polícia identificou o veículo citado na Avenida José Henrique, no bairro Santa Telvina, e prendeu os ocupantes. Foram recuperados 12 aparelhos celulares, bolsas e relógio. E com eles ainda foram encontrados maconha, cocaína, oxi e uma arma de fogo calibre 32 com seis munições intactas. O caso foi registrado no sexto distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você. Era o kit completo. Era maconha, era crack, era oxi, telefone, arma, chave do carro, chave da moto, era tudo. Agora olha a cara, mais uma vez. Safado. Mais uma mulher. Pilanta. Mais uma mulher envolvida no crime. Ai, ai. Mais uma mulher envolvida no crime. Olha aí. Parabéns à Força Tática. Parabéns à Força Tática. Milícia sempre é operante. Força Tática. Os ursinhos cariosos, a rocã. É isso? É isso aí. É isso que nós gostamos de mostrar aqui na nossa tela. Vagabunda atrás da trágica. Olha a carinha de santa dela. Quem vê isso na rua vai achar que é uma mulher de bem. Pilanta. Então, meu amigo, qualquer, qualquer pessoa, você tem que estar sempre com o pé atrás. Qualquer aproximação, você está sempre com o pé atrás. Qualquer conversa muito bonita, esteja sempre com o pé atrás. Ouça, analisa a conversa, e daí você toma uma decisão. Se merece ou não confiar. Olha que bacana esse trio. coisa boa, a gente mostra isso aqui na tela. É isso, meu diretor. Então é isso, meus amigos. Luiz, agora quero aproveitar para mandar, meu amigo, muitas melhoras para você. Amanhã eu conto com você aqui em casa, na nossa casa, que é a nossa casa agora, do parceiro. Não é aí não, na sua zona, é aqui. Quem é o Espírito do Gago? Como é? Quem é o Espírito do Gago? Só o Espírito do Gago. É isso que ele fala. O Júlio também, que nos acompanha pelo Facebook, lá do Petrópolis. Júlio, um abraço, meu amigo. Continue, ok? Continue agradecendo a todos vocês que participaram. Continue ligando para a gente, tá bom? Vocês fazem parte desse programa. É dessa forma que nós queremos continuar o nosso programa. E agora eu vou chamar ela. Ela quem? Você já sabe, né? Márcia Lasmar, meu amigo. Tudo bem, Márcia? Valdir, você está sozinho hoje. Tudo bem, Valdir? Está sozinho hoje, Valdir? Você, quantos dias, quantas semanas o Luiz vai tirar de folga devido a esse casamento? Eu tenho a impressão que foi só hoje, que ele ainda está se recuperando daquele dia lá que a gente sabe que é segredo aqui no programa. É, né? Sabe como é, né? Vamos tratar que seja só hoje. Bom dia para você, Luiz ou Valdir.